Mãe Tão feliz eu me sinto agora Com você bem pertinho de mim Oh mamãezinha Que alegria no meu coração Ao ver-te aqui ao meu lado Oh que gojo, que satisfação Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Mamãe querida Mãezinha Teus conselhos eu tenho a dar E nas lutas ferrenhas da vida Muitas vezes me tem ajudado Mas agora estás tão boninha Quase não podes mais caminhar Tão feliz eu me sinto, mãezinha Em poder hoje aqui te abraçar Oh mamãezinha Oh mamãezinha Que alegria no meu coração Ao ver-te aqui ao meu lado Oh que gozo, que satisfação Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida